Olha só, eu faço alguns em pé também sem utilizar nada, como por exemplo, isso aqui muito bom assim, quando eu estou com dor de cabeça eu faço isso, quando é da coluna faço com a mão para um lado, depois com a outra para cá, certo? E ainda faço isso aqui, puxando, quando puder, botar a mão nas costas assim, bota uma, depois bota a outra, coisa muito simples, mas que ajuda, faço esse aqui também assim ó, um, dois, três, um, dois, três, certo? Fala tantas vezes que você vai aguentar, e pode inventar exercício, pesquisar na internet, tem muitos exercícios que é bom para coluna, para a gente também, é ficar em exercício, ninguém pode ficar parado, principalmente quem está jogando bola, porque para de uma vez, eu faço mais de ano, já faz um ano que não jogo mais bola, então eu desorganizo todo o meu organismo, tá certo? O funcionamento dele, porque eu nunca passei nem um mês sem jogar futebol e agora eu vou passando um ano né? Então isso complica a saúde da gente, beleza? Um abração, mas tem mais vídeo depois com mais exercícios. E aí